Hey, censuradas! Suspense ou comédia? O que vocês preferem? Bom, seja lá o que você respondeu, vai ter no vídeo de hoje. Mas não é só isso. Se vocês ficarem aqui comigo até o final, vão descobrir uma surpresa incrível que está por vir. Então, já pode deixar o seu like e prepara o coração! A primeira dica de hoje é um filme para poucos. O suspense psicológico The Perfection, que estreou na Netflix há pouco tempo, traz situações tão agonizantes que torna difícil de assistir para quem é mais sensível. Mas apesar de não ser um filme romântico, ele tem um casal lésbico que desenvolve uma relação abusiva na trama. Charlotte é uma violoncialista super talentosa e com uma carreira brilhante à sua frente. Mas ela precisa abandonar tudo isso para cuidar da sua mãe, que a adoece. Dez anos depois, ela decide retomar essa paixão na academia de música e lá ela conhece a garota que poderia ter sido, a talentosíssima Lizzie. A perfeição em pessoa. E a atração e tensão entre elas acontece imediatamente. A conexão entre elas acontece tanto pelas semelhantes experiências vividas como pelos traumas compartilhados. Mas o que elas não sabiam é que as consequências desse envolvimento seriam irreversíveis. Essa é uma história de vingança, amor, segredos obscuros, ciúmes e surpresas. E mesmo se tratando de um filme, está dividido em capítulos. Para quem assistiu Girls e Cara Gente Branca, vai adorar ver suas atrizes como protagonistas. Agora saindo dessa atmosfera de medo, vamos aliviar um pouco a tensão com a comédia O que as Mulheres Querem, que fala sobre as histórias amorosas de 11 mulheres diferentes que vivem em Paris. Umas são esposas, outras melhores amigas, amantes, empresárias... E cada uma se envolve com o amor de sua vida. Ou com algum desconhecido encontrado por acaso. Além disso, vamos acompanhar outros aspectos das suas vidas, como carreira, problemas, filhos... Uma dessas personagens é a Isis, uma mulher casada que se interessa por outra mulher, a Marie. O filme francês de duas horas tem algumas personagens em comum com a série Dix Porcent, que eu também já indiquei aqui no canal e que está disponível na Netflix. Olha, se mesmo sendo sapatão, você fica confuso com o que é que tem na cabeça das crushes, com certeza essa vai ser uma forma muito divertida de descobrir o que afinal as mulheres querem. Chegou a surpresa tão esperada. Se você é fã de Juliantina, já pode pular de alegria. Porque as meninas vão ganhar um filme inteirinho sobre elas, onde vamos poder assistir a mais cenas e mais histórias do ship. E não para por aí. Depois do filme, a história de amor que surgiu entre Juliana e Valentina, na novela Amar a Muerte, terá ainda uma série. Dá pra acreditar? Pois é, o sonho do fandom se tornou realidade. Agora, a melhor parte de todas. Vocês aí que estão me assistindo também podem participar do filme. Sim, você escutou direito. Pra criar histórias, os produtores estão levando muito em consideração o que é que os fãs querem ver na telona. Então, eles criaram um site especialmente para o filme de Juliantina, onde vocês podem mandar as histórias e cenas que desejam ver. Eu vou deixar o link na descrição e lá tem o passo a passo pra vocês enviarem as suas ideias. Vai que alguma delas é escolhida pra aparecer no cinema, né? Se inscreva no canal. Essas foram as dicas do dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, comenta a hashtag Estreia Lésbica. E não esquece de deixar o seu like. Além disso, se você quiser ficar por dentro de mais novidades lésbicas, corre pra se inscrever e ativar o sininho pra você receber os três vídeos semanais que eu trago aqui pro canal. Toda segunda, quarta e sexta, às 21h. Antes de fechar o vídeo, se inscreve no Instagram que tá aqui na tela e se inscreve no meu outro canal, que é o Vic Pequena Atriz. Um beijo e até logo!